A Inglaterra vai eliminar a quarentena aos viajantes que chegam de países da União Europeia e que tenham a vacinação completa. A medida que também abrange cidadãos dos Estados Unidos foi anunciada nesta quarta-feira, dia 28 de julho, por Grant Sharps, ministro dos transportes britânico. As novas regras vão entrar em vigor a partir da próxima segunda-feira, 2 de agosto. A mudança significará que qualquer cidadão de um país totalmente vacinado da União Europeia ou dos Estados Unidos poderá entrar na Inglaterra sem precisar do isolamento. A realização de testes para a Covid-19 continua sendo obrigatória. No caso da Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte, as alterações das políticas de entrada serão divulgadas nos próximos dias. Até agora, apenas os cidadãos que tinham recebido as duas doses da vacina no Reino Unido estavam isentos de cumprir a quarentena de 10 dias ao regressar à Inglaterra. Nos últimos dias, o setor de viagens, que foi muito afetado pela pandemia, voltou a pressionar o governo pedindo flexibilização na política de viagens internacionais, a fim de salvar a época de férias durante o verão europeu. O Reino Unido fechou efetivamente desde junho de 2020, aplicando uma quarentena em quase todas as chegadas. A vacina precisa ter aprovação da Agência Europeia de Medicamentos ou do FDA dos Estados Unidos, e os navios de cruzeiro internacionais agora podem partir da Inglaterra mais uma vez. As vacinas aprovadas pela Comissão Europeia são as desenvolvidas pela Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Janssen. Se você vai viajar por agora, faça sua cotação de passagem aérea comigo nesse WhatsApp que eu deixei na descrição do vídeo. Nesse link você deixará os seus dados e a nossa equipe Nota Mil fará contato com você. Eu e a minha equipe temos trabalhado incansavelmente para atender todo mundo, então se você já deixou seu contato por lá, fique tranquilo que em breve ligaremos com a melhor cotação e com o atendimento espetacular, eu te prometo. E lembre-se também que eu tenho cupom de desconto para o seu seguro viagem, que é um item obrigatório em vários países do mundo. Eu também estou deixando ele aqui embaixo na descrição. Eu vou te atualizando sobre tudo, então se chegou até aqui, deixe a sua curtida. E se puder, vire mais um membro do nosso canal para uma resposta mais rápida aqui nos comentários ou de forma privada por e-mail. Aqui do lado você tem sempre duas playlists repletas de dicas e notícias sobre viagens. Meu nome é Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!